O Grupo Parlamentar do MPD que se encontra na Ilha do Fogo, no âmbito da preparação do debate sobre o Estado da Nação, assegurou que a ilha poderá estar entre os lugares chimeiros de desenvolvimento do país. O deputado Filipe Santos, que falou em nome do grupo, considerou a visita extremamente positiva. Foi no auditório Padre Pio, em São Filipe Fogo, que todo o sistema do MPD se reuniu no primeiro Conselho Regional do Partido para debater o funcionamento do mesmo, a organização interna e outros assuntos. Mas o mais importante são os próximos embates eleitorais. O presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, abriu o evento e disse aos presentes que o partido precisa vencer e, para tal, a união, a coesão e alinhamento político são necessários. Esse conselho é um conselho muito especial, que se é voltado para a questão de eleições autárquicas de 2024. Têm os candidatos em três municípios, São Filipe, António Cardoso, Santa Catarina, Ivano Monteiro e Mosteiros e Isidoro Gomes. São candidatos que têm competências, quer técnicas, quer política, porque têm de dar provas em outras instituições da República. No TAC, a MES tem tudo com os espaços da frente das câmaras municipais. São candidatos também que está comunga princípios e valores da MPD. Candidatos que está comunga com o que a MPD crê para fogo. Candidatos que crê linha com o partido no poder para evitar que as ilhas políticas para pôr-lhe para o fogo num patamar que o nosso estudo está almeja. O movimento para a democracia quer continuar a ser o maior partido autárquico em Cabo Verde e na mira principal no fogo está a Câmara dos Mosteiros. Com certeza. Por isso que esse Conselho Nacional é a definição de estratégias políticas para essa campanha eleitoral. Porque a nossa ambição é ganhar o mosteiro para a primeira vez que nunca a MPD é poder nesse município. É um município que não considera a democracia catigala. Então é preciso uma alternância política. E a MPD tem as capacidades na altura de vencer eleições nos mosteiros. E também no CRE recupera São Filipe, no Cremante e na Santa Catarina. Não tem todas as condições, não está na altura, quer a nível de partido, quer a nível político, não tem todas as condições para não vencer eleições autárquicas de 2024, linha na fogo. As palavras de ordem, segundo o Filipe Santos, são união, coesão, força e confiança para se alcançar os melhores resultados na Ilha do Vulcão.